Imensamente positivo, porque é a casa do povo, então nada melhor do que o povo estar interagindo e podendo participar nesse momento fantástico de aprendizado. Então, o fato das portas estarem abertas para nós, é estar aberta para o povo, e aproveitando para ensinar, seja ciências humanas, econômicas, matemáticas, tudo aquilo que ele precisa conhecer, ele precisa saber para se tornar um bom cidadão. Eu acho fantástico.